Vim em relações, valem mais contas Conta mais aquilo que eu sinto que o que tu me contas Donde eu vim, acreditamos no karma São três dedos contra ti de cada vez que tu apontas Donde eu vim, quem tem muito, tem por bule e o bué Santas no carro, desta gente não é bimbi, se é fé Donde eu vim, leões em casa, não era mentir bué E heroína, só minha mãe que ficou de pé Ah, o povo basa para fora e não volta Juventude é mal paga, alienada e não volta Cor da pele, é cor da pele, é normal, não importa Na amizade, dinheiro é papel, há fora um pé na porta Donde eu vim, no casal, ninguém mete a colher Até ao dia em que o homem mete a mão na mulher Tu és quem as ampara, não te podem temer Senão de onde eu vim, deixaste de ser homem, as merdas qualquer Sei por onde vou e sei de onde venho E é nas raízes o orgulho que eu tenho E nem que essa merda irrita o mundo inteiro Donde um vim ser real é ser verdadeiro Isto é o meu people, isto é o meu gang Isto é o meu team bro, isto é minha femme É carinho e power como eu nunca vi Coração e palco cheio da família que eu escolhi Isto é I am family bro I am family bro E sei que eles não entendem como é que eu estou aqui É que eu faço isto pela femme Fem, femme, femme Quando eu estiver no teu rádio Quando o meu brasil já não for diário Quando eu estiver na mod, elas me odiar E ainda vou continuar no teu pódio Quando eu for o homem do ano Quando o que eu fizer for engano Continuas lá no meu canto a entender que eu também sou humano Quando o meu som não vai perder És capaz de me dar a confiança Nosso lenço nessas calças bro É nossa aliança A primeira fila do meu show é show Bom batom e big bro Só um love recebido Let's go Isto é o meu people Isto é o meu gang Isto é o meu team bro Isto é minha femme É carinho e power como eu nunca vi Coração e palco cheio da família que eu escolhi Isto é I am family bro I am family bro E sei que eles não entendem como é que eu estou aqui É que eu faço isto pela femme Fem, femme My family Come on to it Me assiste Amém.